Oi gente, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. Então, eu tô se inspirando. Show da Luna, a minha irmã, a minha mãe, e a gente tá comendo, agora vai ser o almoço, e amanhã eu gravo pra vocês. Olha o meu pessoal de maquiagem de sereia. Beijo! Amo vocês!